...muito conteúdo, mas eu quero falar para este jovem, este jovem, eu disse no ano passado, olha, ele está a trabalhar e merece sim o reconhecimento de todos, e as coisas estão a acontecer da melhor forma possível. Eu andei tanto, já podem me dar a imagem dele, tá bom? Podem me dar a imagem dele. É um jovem que, eu disse, olha, esse está a vir, eu disse, esse está a vir, eu disse, esse está a vir, esse está a vir, muitos não acreditaram. Mas, a prova viva, portanto, esta música que vocês estão a ouvir aí, bem no fundo, muitos não perceberam, quando o Eugenial disse que o Tonito é um dos artistas que está sem ajudar, está a arrebentar da melhor forma possível. Eu, quando falei disso, vocês não acreditaram, irmãos, mas é a prova viva que, olha, a geração, a nova geração, a nova geração está a vir com tudo. Um dos miúdos, tanto que, na África do Sul, é um dos mais requisitados, atenção, ele é um dos mais requisitados na África do Sul, é um dos artistas que é mais chamado na Johnny, é um dos artistas, quando se trata lá, este bruto, gás, a companhia, é um dos miúdos que está a vir com tudo. Permita-me, portanto, exatamente dizer que esta música, as pessoas dançaram esta música incansavelmente. As pessoas da transição do ano dançaram esta música incansavelmente. Mesmo antes, portanto, das festas, quando ele lançou esse trabalho, eu disse, declaramos aqui que é hit. Mostramos as imagens das pessoas a dançarem no cemitério. Ok? Mostramos as imagens. Sabe o senhor, eu sempre fui aquele que aposta muito naqueles artistas que, pronto, aparentemente estão no anonimato. Aparentemente, percebam isso, porque ele não está no anonimato. É um jovem que já está trabalhando há bastante tempo, né? Aparentemente, mas esta música, esta música que nós estamos a ouvir aí no fundo, essa minha voz também não ajuda para nada. Mas esta música, o meu colega estava a dizer, ei, não, esta música tocou uma ninguinha na transição do ano. E realmente esta música tocou. Tocou. Os músicos, os grandes músicos, estou a falar dos Mabermudas, falam aí do Mr. Ball. Reconheceram que é hit. Quando você vê uma bermuda, aparece, mano, no seu carro, na sua viatura e começa a falar, tipo, olha, Tonito, hit, está declarado. É porque não é brincadeira, ei, sentiram. Sentiram. E mais uma vez, o Tonito provou. Poupa a bermuda, gravou tanto o vídeo a dizer, olha, puta, esta música é a cena. Então, Tonito, eu quero dar muita força. Grande ação. Sobe lá, sobe lá, cadê? Sobe lá, cadê? Apesar de que dancei muito na transição. Vamos lá, sobe lá, sói. Hit, hit, hit. Parabéns, aí, Tonito, um trabalho super excelente. Olha, vamos receber a mensagem do Mabermuda, e também tem um vídeo que muita gente dá só na transição do ar. Atenção, de uma ou outra forma, estamos a fazer um riscão daquilo que foi o ano passado. E o hit, Chaco Tsanza, foi um dos hits que, sim, permitiu com que os moçambicanos dançassem da melhor forma possível. Está declarado. Vamos dançar essa música, hein? Vamos ver, portanto, esta mensagem do Kota Mabermuda, e também, na sequência, há um vídeo aí do... Olha, portanto, do pessoal, né? Das pessoas a dançarem na transição do ar. Vamos acompanhar, até já. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, espetacular, parabéns aí tanto Tonito, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho, um trabalho inédito. Vamos preparando aí o vídeo do próprio Tonito, tá bom? Desta música que nós temos aí, peço que vejas isso. Deixe-me cá dar os parabéns aí ao Tonito por este trabalho, que continua a trabalhar, irmão, é? Trabalha em frente, não para, mano. Corra atrás, mano, dos seus objetivos, pá. Tu és um daqueles artistas que a gente diz, olha, vale a pena a gente promover, vale a pena continuar, portanto, a exibir tantos trabalhos do Tonito. Porque realmente, poxa, mano, tu és incrível, ok? Humildade acima de tudo. Valeu.